TV Câmara, a TV do Povo de Natal. Bom dia a todos e todas. Estamos de volta com a Comissão de Direitos Humanos, Proteção das Mulheres, dos Idosos, Trabalhos e Minorias, reiniciando as ações do ano. Hoje é o dia de planejamento. Já se encontra aqui o vereador Maurício, Raimundinha representando a vereadora eleita, Nilson representando o vereador Ari, a vereadora Ana Paula justificou a ausência, e nós vamos dar início às ações do ano com a leitura da ata da reunião anterior. Com a palavra, o vereador Maurício. Muito bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui. Esta aqui é a primeira reunião da Comissão de Direitos Humanos do ano de 2020. A nossa comissão manteve todos os seus cinco membros, só para o público entender, a duração da comissão é de um ano. Então, dizer que a comissão no ano de 2020 é a mesma comissão do ano de 2019, e com a mesma presidência também, na qual a vereadora Divaneide Basílio, aqui, assume a presidente da nossa comissão, e representa tão bem a nossa comissão. Por isso, decidimos, por unanimidade, manter a presidente Divaneide. Chega agora também já ao plenário a vereadora Elika Bezerra, vereadora também que traz toda a sua experiência aqui, e sua sabedoria na nossa comissão. Então, dizer que é uma satisfação estar aqui, na manhã de hoje, para juntos trabalharmos mais um ano. Agora vamos à leitura da ata. A ata da reunião da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Proteção das Mulheres, dos Idosos, Trabalho e Minorias. Presidente Divaneide, Vice Ana Paula, membros Ari Gomes, Eleque e Maurício. Aos oito dias de novembro do ano 2019, na Comissão de Direitos Humanos, cuja pauta foi apreciação em Projeto de Lei 020 e debate do tema Acessibilidade na Cidade Natal, proposta, então, pela vice-presidente, pela, então, vice-presidente Ana Paula. Na presença dos vereadores de Ivaneide, Ana Paula e Maurício, bem como dos assessores parlamentares, Ana Carolina, Aline Macedo, Ariadne, Raimundinha e Ingrid Manoela. A senhora presidenta da Comissão declarou aberta a reunião e passou a palavra para a vereadora Ana Paula, que fez a leitura da ata, e a pós-lida foi aprovada. Após fizeram apreciação do Projeto de Lei 020 de 2010, dois vereadores Albert, subscritos pela vereadora Carla, que dispõe sobre a divulgação de anúncios sobre menores desaparecidos dos veículos do serviço convencional do sistema de transporte público coletivo no Natal e das Providências, recebendo parecer favorável da vereadora Ana Paula e sendo o projeto aprovado na comissão. Na sequência, procedeu-se com o debate do tema proposto. Nada mais havendo a ser debatido, a senhora presidenta declarou encerrada a presente reunião, solicitando que fosse lavrada a presente ata, sendo assinada pelos vereadores presentes. Esta ata, senhora presidente. Obrigada, vereador Maurício, pela leitura da ata e também por lembrar que nós estamos no novo ano, com a mesma composição, uma comissão muito interativa, que deu certo essa integração. Acho que o nosso trabalho foi muito respeitoso. Então, agradeço as palavras, mas também devolvo para vocês, que estão aqui, e os demais também que não estão, que foi muito bom trabalhar com vocês nesse primeiro ano. E me sinto muito feliz de poder continuar nessa missão aqui na presidência da comissão, mas com a certeza de que essa comissão realmente tem um trabalho muito coletivo. As assessorias também foram muito presentes. eu acho que a gente conseguiu fazer um trabalho diferenciado justamente porque fizemos de forma conjunta. Então, teve sim, cada um aqui pôde trazer pautas muito importantes, o que engrandeceu bastante a comissão. Vamos colocar em discussão a ata e também depois abrir para as considerações iniciais também da professora variadora Eleica. Alguma consideração sobre a ata? Aprovada, não é? Então, vou passar agora para a vereadora Eleica também para as suas considerações iniciais nesse novo ano. Bom dia para nós todos e todas. Realmente, eu me sinto muito bem nesta comissão, meus colegas. Inclusive, hoje eu faço parte de uma comissão de três frentes. e essa comissão que eu considero que é a mais abrangente e a mais importante, porque é uma comissão que trata de direitos humanos, então, cabe tudo numa comissão de direitos humanos. Eu não tenho a menor dúvida. Então, quero dizer que me sinto bem, me sinto respeitada, porque temos convergências e divergências, mas sempre de forma respeitável. que eu acho que isso é que deve ser a vida e, inclusive, o parlamento. Então, muito obrigada pela acolhida dos meus colegas e vamos para a frente, porque nós precisamos estar atentos aos direitos humanos. Obrigada. Obrigada, vereadora Eleica. Nós temos aqui três projetos que compareceram para nós apreciarmos. Na sequência, nós vamos designar os projetos, novos projetos que chegaram e realizar um mini planejamento de ações para esse ano, deixar aberto também para que os colegas que não estão aqui possam contribuir, mas nós podemos fazer desses dois primeiros meses temáticas que nós lembrarmos que são importantes para fazer o debate aqui. Pode ser? O primeiro projeto que nós vamos analisar, eu acredito que a relatoria é do vereador Maurício, vou passar para ele fazer a relatoria, ele foi o relator, é um projeto de Sérgio Pinheiro que foi subscrito por Nina Sousa, Sueldo e Preto Aquino, que dispõe sobre o uso dos recursos decorrentes do contrato de prestação para a coleta seletiva pelas associações ou cooperativas formadas por pessoas físicas de baixa renda, reconhecida pelo poder público como catadoras de materiais recicláveis e da outras providências. Com a palavra, o vereador Maurício Gugel. Este projeto é do ex-vereador, Sérgio Pinheiro, subscrito por vários vereadores e eu fui escolhido aqui para ser o relator na Comissão de Direitos Humanos, nós permitimos fazer aqui a leitura, um parecer favorável. Vou fazer uma breve leitura aqui do projeto. O artigo 1º é esta lei norteada pelo princípio do desenvolvimento sustentável, premissa do direito ambiental, implementa medidas com o objetivo de compatibilizar o desenvolvimento humano e a preservação do meio ambiente. 2. Fica estabelecido que as associações ou cooperativas formadas por exclusivamente pessoas físicas de baixa renda, reconhecidas pelo poder público como catadoras de materiais recicláveis, poderão, por meio de termos de parceria, fazer uso dos recursos oriundos dos contratos de prestação para a coleta seletiva firmados com base no artigo 24 da lei nº 866693 e suas modificações introduzidas pela lei nº 11.445, de 2007, para aquisição de materiais reciclados produzidos ou oriundos de campanhas de educação ambiental ou de coleta seletiva por entidades assistenciais e associações comunitárias do município. Artigo 3º O termo de parceria que alude o artigo 2º poderá ser realizado junto a entidades assistenciais e associações de moradores do município natal que cumprirem os seguintes requisitos Possuam estatuto social CNPJ Não possuam fins lucrativos Estejam efetivos e contínu funcionamento em suas atividades fins Possuam estrutura para armazenamento dos materiais reciclados descartáveis Artigo 4º O poder executivo poderá fomentar a prática de coleta de material reciclável pelas entidades assistenciais e associações de moradores existentes no município natal através de implementação de programas de conscientização sobre a importância da coleta seletiva e reciclagem dos resíduos urbanos com vistas a viabilizar a participação de um maior número de instituições nessa parceria Sérgio Pinheiro 17 de setembro de 2018 Eu emiti um parecer favorável Eu acho que o Sérgio Pinheiro tem muita propriedade nesse tema Muita propriedade também é um tema importante até porque nós temos um percentual muito pequeno de materiais reciclados Isso eu acho que falta vontade política falta conscientização falta educação por parte tanto da população que muitas vezes não tem orientação como por parte do poder público Então eu acho que precisa muito avançar nessa área Então o nosso parecer aqui foi favorável Em discussão o parecer vereador Eleica Acho que vou acompanhar a posição favorável e é oportuno nós lembrarmos que essa questão de recuperação de reaproveitamento de lixo etc. está cada dia mais presente mais sendo abordada Então eu acho que houve avanços nesta área e nada melhor do que inclusive que isso repercuta favorávelmente para os seres humanos que tratam disso e que isso termina colaborando também para o próprio ambiente da cidade do estado do país do planeta É isso Então muito tranquilamente voto favorável Obrigada vereadora Eleica Eu também voto favorável e me somo aqui às palavras de vocês É um tema muito importante Inclusive essa semana nós discutimos aqui na casa aquele projeto de ampliar o prazo de derrubar o veto da prefeitura sobre o prazo que os carroceiros têm para deixar essa atividade Se a prefeitura investisse por exemplo na coleta seletiva seria uma alternativa para esses carroceiros deixarem de utilizar o veículo de tração animal e pudessem pudessem organizar a associação que eles já possuem com instrumentos para fazer a coleta seletiva por exemplo porque eles já fazem essa coleta mas se a gente pudesse otimizar porque isso garante sustentabilidade garante de fato um equilíbrio para a nossa cidade então eu também acho que esse projeto é extremamente pertinente e aí já considero que ele foi aprovado aqui na nossa comissão nós três votamos favorável Nilson pediu a fala então aprovado o projeto antes de irmos para o próximo vamos passar a palavra para Nilson que é do mandato do vereador Ari oi 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 bom dia a todos e a todas esse projeto é muito interessante mas eu posso até dar uma sugestão como ressalva através do gabinete do vereador Ari Gomes até porque quando fala a questão da reciclagem a gente também se depara muito presidente com o trabalho infantil dentro desse tipo de trabalho eu fiz parte da comissão da fiscalização da inspeção do trabalho do ministério do trabalho do antigo ministério do trabalho e fazia parte justamente da fiscalização onde várias vezes abordamos criança adolescente dentro desse trabalho dentro das sucatras entendeu principalmente no município de Natal então eu creio que o vereador Ari Gomes também é favorável ao projeto mas com essa ressalva quem podia pensar também no termo de compromisso com a própria instituição sei lá com a ONG em não utilizar a mão de obra infantil que é um trabalho que realmente que a gente se depara muito que inclusive vereadora Divanide a gente vai trazer também aqui para 2020 essa discussão a discussão da medicância a discussão justamente o que está acontecendo no município de Natal então com certeza o vereador Ari Gomes é favorável ao projeto agora trago eu como cidadão como profissional e a gente podia ver também dentro desse projeto o termo de compromisso de não a mão de obra ou trabalho infantil muito obrigado obrigada Nilson eu acho que você podia já levar para o gabinete do vereador e quando ele viesse para o plenário caberia uma emenda sim e também acredito que será aprovado quando for sancionado que a gente for dialogar com a implementação porque eu acho que é importante a sociedade inclusive que nos acompanha e como a vereadora eleica sempre diz temos muitas leis o mais importante é a gente monitorar e acompanhar para ver ela se tornando realidade com o cumprimento dela e claro o trabalho infantil a gente rejeita em qualquer situação então acho que isso é uma coisa é as mães que inclusive não tem com quem deixar suas crianças e como a gente aborda esse tema por isso que a gente tem dialogado muito sobre as creches sobre a pré-escola enfim mas muito boa a sua reflexão nós temos mais um projeto de lei aqui para ser apreciado aprendi nunca mais disse para ser votado agora só diga apreciado viu vereador aprovado apreciado primeiro porque a gente dizia antes projeto para aprovar aí a vereadora eleica nos ensinou olha vamos apreciar e talvez aprovar ou não então mais um projeto para ser apreciado é o 239 de 2018 do vereador Chagas Catarino esse projeto já veio algumas vezes para o plenário mas necessitou de alguns ajustes inclusive nós combinamos no plenário o que poderia melhorar que é um projeto que destina 5% de vagas de concursos públicos no município de Natal para desempregados e da outras providências mais uma vez coube aí ao vereador Maurício emitir o parecer e eu vou passar a palavra para ele nos apresentar um pouco do projeto e do parecer esse projeto vereador Chagas pela emenda que destina 5% das vagas de concursos públicos para os desempregados mas na verdade é a questão da isenção do pagamento das taxas de inscrições dos concursos desculpa vereador Maurício é que eu acho que quando a gente discutiu o tema do projeto era um e a emenda era outro foi justamente isso que a gente sugeriu que fosse por isso que eu estou procurando no debate no plenário foi esse quando ele falava destina inclusive a gente aqui conversou baixinho e a professora eleita que realmente é difícil de identificar como é que a gente vai com a regra e aí por isso era um percentual para nos concursos isso e uma diferença da emenda para o para o conteúdo isso tem a diferença realmente é muito complicado né mas realmente não é não é a questão das vagas dos concursos é a questão da isenção de pagamento e nós emitimos um parecer favorável aqui na comissão de direitos humanos porque a comissão de direitos humanos ela ela não vai analisar a questão jurídica né nem de impacto financeiro nós aqui vamos analisar vamos aqui realmente é analisar a questão com o olhar humano né da nossa da nossa comissão e em defesa das pessoas de baixa renda que é o teo né o teo do projeto é justamente ele está em defesa das pessoas de baixa renda para que sejam isentas de pagamento dessa taxa de inscrição então por isso nós emitimos esse parecer favorável em discussão variadora eleita obrigada é eu acompanhei um pouco e fico um pouco insegura porque como nós vamos identificar que as pessoas estão desempregadas o emprego no Brasil hoje coisa tão variada o emprego formal o emprego não formal e como que você vai identificar né tal situação o vereador Maurício podia até ajudar vamos trocar essas ideias mesmo publicamente mas minha grande questão é essa a identificação dos desempregados e dos empregados não também é uma dúvida que eu também tenho né e aí eu acho que só perguntando ao todo o projeto vereadora eleita mas inclusive eu concordo porque nós temos aí hoje 40 milhões de trabalhadores no Brasil na informalidade né é cerca de 40 milhões na informalidade então realmente é muito muito difícil quando você fala quando você fala o desempregado né o número de pessoas sem carteira assinada realmente avança a informalidade também a verdade a desocupação ela diminuiu um pouquinho né mas isso foi com o aumento da informalidade então realmente é muito complicado essa questão mas assim nós emitimos um parecer favorável mas fica também esse questionamento de como né de como seria a logística aí para para se regulamentar para se executar esse projeto é isso isso vereador Maurício tem uma questão também que a emenda do projeto ela trata de reserva de 5% de vaga no concurso para desempregado mas o conteúdo não é a reserva de vaga no concurso mas é na inscrição que é uma coisa completamente diferente então o ajuste que foi pedido na época o vereador Chagas Catarina é isso que é diferente a gente não tem como garantir essa reserva no concurso porque tem um contingente muito amplo então você pode dar a possibilidade das pessoas desempregadas que atestarem que não tiverem sua carteira assinada enfim participarem eu lembro bem desse debate porque na época nós dialogamos com o vereador Chagas para ele retirar e ordenar como a origem saiu com essa emenda mas o conteúdo é de vagas nos concursos e eu acho que isso é até interessante para a gente poder pontuar porque tem vários instrumentos que registram hoje quem é população economicamente ativa e tudo mais mas vai nos ajudar talvez eu estava aqui pensando esse projeto pode ajudar até a gente a identificar na nossa cidade como anda esse desenho de ocupação e não ocupação dá até para promover um importante debate sobre o mercado de trabalho natal talvez a gente dialogar com algum instituto de pesquisa que tenha sugerir ao próprio vereador autor da lei que faça esse debate acho que pode ser pertinente mas pela importância também pela ampliação do número de desempregados eu emitei também meu parecer favorável com essas recomendações para a gente apresentar o autor da lei eu lamento mas diante dessa dúvida de como se identificar as situações a situação dos desempregados os que não estão e ocupação eu não votarei favorável pode ser contrário e acho que a ideia levantada aqui pela presidente foi muito boa eu acho que é um assunto que deveria ser tratado como é que está a questão da ocupação da população de Natal qual é o modelo de ocupação carteira assinada informalidade que a gente sabe que a informalidade é que está crescendo mas que a carteira assinada é cada dia menos a gente começa a ver isso até no contexto de dona de casa o que é que acontece hoje as donas de casa hoje elas dificilmente tem uma uma empregada permanente com carteira assinada e tal o que é que fazem dois dias uma faxineira mais dois dias para se levar de que dos impostos e etc e tal que a gente paga até hoje eu estou pagando até risco ambiental dentro de casa eu hoje estou pagando risco ambiental então é uma pena porque é um país que cobra demais e retorna de menos então acho que tem que se pagar imposto claro mas é lamentável que o retorno seja tão tímido e tão insuficiente então desculpa se eu falei demais mas eu não não sou favorável por essa razão não temos como identificar foi isso dois votos favoráveis um contrário projeto aprovado na comissão a gente também vai encaminhar essas recomendações para o autor e para a nossa própria comissão que vai elencar no nosso planejamento um conjunto de temas para debater vou passar para o próximo projeto que é uma alteração de alguns artigos para o vereador Maurício que também foi o relator hoje ele despachou vários projetos trabalhou bastante muito bem parabéns vereador olha esse projeto é do vereador preto ele acrescenta dois parágrafos no artigo 20 da lei 6.882 mas vamos fazer aqui a leitura o que diz esses dois parágrafos que ele acrescenta um as nomeações dos cargos referidos no caput são facultativas e podem ser realizadas total ou parcialmente de acordo com o vereador interessado quarto as nomeações deverão ser requeridas à mesa diretora por cada vereador e não poderão ser indeferidas exceto em caso de patente e legalidade esse é o projeto do vereador preto que assim eu já tinha até falado para ele que eu achei uma coisa muito óbvia o que ele está colocando aqui as nomeações dos cargos são facultativas de acordo com os vereadores com certeza só nomeia quem quer quem não quiser não nomeia achei muito achei algo aqui muito óbvio aí depois as nomeações deverão ser requeridas à mesa diretora por cada vereador e não poderão ser indeferidas eu achei eu achei é eu achei nós emitimos aqui um parecer favorável mas eu achei aqui algo muito muito óbvio mas o nosso parecer é pela aprovação obrigada vereador Maurício talvez a lei anterior eu não conheço detalhe da alteração dele mas eu vejo que está explicitando só acrescentou infelizmente infelizmente às vezes a gente tem que registrar o óbvio para não dar errado mas não precisava concordo com com sua reflexão mas não tem nenhum problema não tem nenhuma questão de mérito nem de conteúdo eu acho que é para reafirmar algo que é da autonomia da contratação então em função disso também vou emitir meu parecer favorável já aqui votar e passar para a vereadora eleica eu vou ser muito aberta muito sincera aliás eu acho que a vida é tão mais fácil a gente abrir mesmo então por exemplo numa hora dessa eu confesso já conversei até com a nossa assessora para que nós possamos ter conhecimento com antecipação das matérias que vão ser apreciadas para poder a gente ter posições assim com mais mais consistência mais segurança eu não estou me sentindo uma hora dessa com todo respeito aos meus colegas daqui então diante disso eu me abstenho mas não é por ser quanto a favor é por desconhecer o conteúdo nas suas linhas e nas suas entre linhas e aí eu peço desculpas e faço um apelo já a nossa assessora que vamos nos atualizar melhor pode ser que seja a primeira de uma séria obrigação nossa mas eu quero a compreensão de vocês sobre essa posição tranquilo vereadora eleica fica aprovado o projeto também dois votos favoráveis e uma abstenção com relação aos projetos a gente designa e eles podem chegar até um dia antes e aí eles entram na pauta então às vezes chega a comissão coloca na pauta e a gente tem conhecimento aqui mas ao ser designado todo mundo toma conhecimento das emendas por exemplo agora nós temos três para designar então talvez seja importante como realmente foram designados no ano passado a gente às vezes isso mas agora que a gente vai designar então não não tem sim variador agora que a gente vai designar e a gente vai poder ler esclarecer bem quais são os projetos vai facilitar vai facilitar para a gente já saber ter noção dos projetos que virão mais adiante antes de designar os projetos um pela ordem aqui para o vereador Maurício Gugel eu achei bem uma sugestão bem construtiva da vereadora eleica de alguns dias antes o vereador que foi o relator assim que entregar a comissão informar e a comissão já tomar conhecimento e aí repassar a cada vereador membro dessa comissão para que possa fazer uma prévia análise porque realmente nós sabemos eu vejo em outras comissões às vezes o vereador nem lê parecer favorável favorável também mas realmente como essa comissão aqui é qualificada eu acho que cada um aqui quer emitir quer emitir o seu voto o seu parecer com pelo menos um mínimo de embasamento e eu acho que aí vai ser muito importante esse encaminhamento aí e poderemos fazer assim adiante perfeito então além de designar e a gente saber com quem está né e lermos aqui com atenção fica também a sugestão que ao emitir o parecer o vereador já poste o parecer no grupo porque nós temos um grupo e aí a gente já vem para cá tendo lido o parecer esse pode ser um combinado acho que só qualifica o nosso trabalho com certeza como disse a vereadora ele que a gente se sente honrada pelas palavras de que nós somos todos qualificados e fazemos um bom debate e isso é bom porque a gente não vota de qualquer forma e quando ele vem para o plenário a gente já tem mais condição também de se colocar né evita constrangimento de ter dúvida de não saber do que se trata e aí nessa nessa mesma linha seguindo essa mesma linha a gente tem aqui um projeto para designar que é do vereador Maurício Gurgel inclusive tudo a ver com a discussão que nós tivemos ontem aqui da questão do banho solidário que é um projeto que institui a política municipal para a população em situação de rua então é um projeto né grande eu pergunto se a vereadora eleita gostaria de ficar porque eu acho que realmente a gente está falando todos aqueles outros projetos estarão dentro desse que é uma política maior e de fato quando a gente tiver essa política nós vamos ter uma uma cidade diferente não sei se o vereador Maurício quer falar alguma coisa sobre esse projeto não tranquilo né um segundo projeto que é o que dispõe sobre a obrigatoriedade de constar em todos os editais de contratação dos trabalhadores terceirizados pela prefeitura municipal de Natal o auxílio de saúde que é do vereador Fernando Lucena o vereador Maurício já tinha solicitado ficar com esse projeto e o de Natália Bonavides que é o terceiro projeto que institui o dia 14 de março como dia municipal de combate ao sede moral no serviço público acho eu já diante da divisão eu já fico com esse também e dia 14 de março já estamos bem próximo inclusive muito vamos garantir que no próximo ano a gente já tenha esse projeto dia 12 para todos saberem vai ter a frente parlamentar em defesa dos servidores e do serviço público e o tema que nos foi solicitado vereadores foi justamente a sede moral desde a outra audiência os servidores solicitaram que fizéssemos esse debate por coincidência nós acatamos e vamos fazer e como a frente dos servidores e do serviço público é aquela frente que eu fiquei de coordenar mas ela é de todos os vereadores é uma frente que todos se incorporaram que é uma coisa muito bacana praticamente todos os vereadores subscreveram o projeto e praticamente todos os vereadores pediram para ser parte na segunda nós vamos encaminhar para os gabinetes a informação bem direitinho mas eu já adianto aqui para vocês porque aliás nessa comissão é fundamental esse debate para nós também então já fica comigo com a palavra vereadora Eleica acho que obrigado eu continuo me sentindo bem nessa comissão competente e responsável então esse assunto por exemplo que acabou de ser abordado sobre questão de servidores públicos nós saímos de uma reunião no nosso gabinete toda sexta-feira nós reunimos todos os nossos assessores por isso cheguei um pouquinho atrasada peço desculpas e lá tratamos de duas situações que tem a ver com servidores coincidência agora aqui um é que servidores da educação eu tenho uma questão aqui do nível estadual e do municipal do estadual nós estamos sabendo já é uma notícia pública que os servidores da educação da rede pública estadual servidores estão em greve então eu confesso como uma pessoa um tanto quanto apaixonada pela educação e pensando muito na situação da família e do alunado eu desejo de todo o coração que essa situação se resolva para que o aluno não tenha tantos prejuízos então quem puder colaborar para essa mediação que colabore e que isso possa acontecer não importando o partido a ideologia mas eu acho que a população infantil juvenil não tem o direito de não ter escola com regularidade e isso a greve provoca isso e aqui fica a minha palavra é o apelo para que avancem essas negociações de todos os lados bom esse é um ponto em relação à escola estadual em relação à escola municipal também de Natal existem dificuldades por exemplo da mão de obra que é normalmente terceirizada tive numa escola muito recentemente que por exemplo era uma escola grande com muitos alunos tinha uma pessoa dessa área terceirizada e que não dá conta inclusive porque é uma escola de educação infantil com criança etc e tal e é o que nos dito foi nos dito que está em atraso quer dizer estão em atraso as providências para que o pessoal terceirizado seja realmente contratado regularizado não estou nem discutindo os critérios dos terceirizados quais critérios são usados mas eu estou discutindo aqui a regularidade do funcionamento das escolas municipais seja ela do ensino fundamental seja ela pré escola creche educação de jovens e adultos mas é um apelo público que nós fazemos que o governo municipal acelere a contratação e a regularidade de pessoal sobretudo de apoio nas unidades escolares obrigada pela oportunidade obrigada vereadora eleica vereador maurício com a palavra vereadora diva neide já que apreciamos os projetos em relação ao planejamento deixar aqui a minha contribuição acho importante até sairmos daqui com algumas diretrizes do nosso trabalho aqui agora no primeiro semestre eu acho que a nossa comissão é muito extensa olha ali direitos humanos proteção das mulheres do idoso trabalho minorias realmente nós temos muitas pautas e dentro dos direitos humanos já está incluso aí enfim quase tudo aí vereadora eleica então o que é o que eu acho a minha sugestão nós já temos algumas pautas que são contempladas até por exemplo como a gente vai para o trabalho servidores públicos a pauta é muito bem contemplada pela vereadora de vaneiro que é presidente da frente parlamentar que tem um bom diálogo com os servidores e também com o sindicato então já é uma pauta bem contemplada vamos ter agora uma reunião da frente a pauta dos idosos nós fizemos ano passado uma parte da pauta a vereadora eleica representa muito bem então assim a minha sugestão é inicialmente contemplarmos algumas pautas que assim que ainda estejam soltas e não estejam tendo vez e voz aqui por parte de algum mandato por parte de alguma frente parlamentar dentro aqui da câmara nós temos muitas pautas aí a minha sugestão é essa obrigada vereador Maurício eu tenho concordância e claro nós no ano passado encerramos o ano conseguimos fazer um balanço inclusive das atividades e foi muito bom porque a gente percebeu que foi equilibrado que a gente conseguiu desde as áreas de risco passando por atender doenças raras por aqui também a gente dialogou também sobre saúde mental trabalho a gente recebeu aqui os trabalhadores de Uber de transporte alternativo enfim foi muito interessante aliás essa pauta de transporte também que vossa excelência trabalha bastante aqui é uma comissão que tem trabalho nessas áreas e a gente se completa isso é bacana todo mundo aqui de alguma forma se coloca no debate do transporte mas a gente sabe que quem realmente tem puxado mais a frente essas questões é o vereador Maurício assim como a questão do idoso tem sido muito a gente tem ido junto e aprendido mas a vereadora eleica tem muito mais acúmulo então acho que isso vai a gente vai se completando eu tenho essa concordância e também tem o seguinte ao abrir essa comissão para tantos grupos a gente acabou recebendo muitas contribuições e no ano passado um dos encaminhamentos foi naquela audiência sobre pessoas acometidas por fibromialgia veio apresentar aqui a universidade apresentou um centro de práticas integrativas e colocou à disposição para nós conhecermos para perceber que aquele tipo de ação de prática integrativa possibilita uma saúde equilibrada e o grupo de associação de fibromialgia já nos cobrou quando a comissão vai fazer essa visita então nós vamos entrar em contato com a pessoa que veio para saber se ela pode nos receber na próxima sexta se todo mundo tiver concordância naquele desenho de fazermos as visitas aí eu vou colocar para vocês que outros segmentos deixaram contribuições o dia 21 de março é também o dia mundial contra a discriminação e aí a Casa da Ribeira já tem um trabalho também de arte voltado para esse tema e nos sugeriu fazer um debate temático aqui e tem a ver com isso que o variador Maurício disse trazer para outros temas que a gente ainda não trouxe que possam ser viáveis também ontem nos procurou a tropa trupe a partir do palhaço Cebolinha e também de Diego Ventura colocando e nos convidando a comissão de direitos humanos a conhecer a experiência que eles vão fazer no dia mundial do circo eles vão fazer uma atividade e eles por acompanharem o trabalho olha que bacana vereadora eleita sabem que nossa comissão é de trabalho também e eles vieram falar da arte deles como um trabalho e eu pedi que eles nos enviassem a programação que eu iria colocar na nossa na nossa pauta e sim seria para nós um orgulho fazer uma das visitas a um espaço de trabalho como esse que é a arte e cultura e que às vezes a gente não vê que por trás de quem faz aquela arte e cultura tem um trabalhador então para nós que somos a comissão de direitos humanos seria fundamental e eu nem cheguei a conversar com o vereador Maurício mas tem tudo a ver com isso outros temas que a gente não trabalhou mas obviamente também o tema da segurança eu acho que a gente não pode abrir mão tem muita demanda sobre isso o aumento do feminicídio aquele o 10 de maio que a gente fez no ano passado do dia do lúpus eu acho que se a gente puder ter alguma menção a isso e os idosos eu acho que a gente pode tirar um dos temas mesmo a gente tendo debatido bastante no ano passado mas não se esgota porque o fundo do idoso ainda não está totalmente em prática então talvez a gente pudesse Raimundinha de professora Leica voltar a essa temática e eu lembrei também desse tema dos refugiados que o vereador Maurício falou no ano passado por conta da população em situação de rua que também é tem a ver com o seu mandato eu lembrei que anotei porque pode ser um tema que a gente possa trabalhar e nos procurou também trabalhadores dos Correios falando da precarização aí a gente avalia se faz por aqui ou se faz na frente mas para a gente saber que esses temas podem ser dialogados vereador Leica depois vereador Maurício acho que é momento a gente sempre está esclarecendo e eu gostaria de dizer um tema primeiro ano passado foi muito bem comemorado com a colaboração de todos vocês a questão do Júlio Branco ou seja tudo isso voltado para as comemorações voltadas para o idoso e aí eu estou sendo advertida queria até colocar essa dúvida aqui publicamente e no momento oportuno que nos esclareçamos não você não pode fazer isso porque é ano de eleição mas escute mas é uma lei que existe Júlio Branco já está aí vamos fazer propaganda etc e tal e depois nós conversaríamos se o que Júlio Branco que é doidoso e que o ano passado é meu por favor esse é um ponto o outro Leica só um adendo eu tive até uma ideia vamos esclarecer pois não o seu mandato é bem propositivo gostar de fazer aquelas cartilhas talvez nós podemos até fazer algumas cartilhas não sei e nós mesmos irmos nas ruas entregar conversar com o povo nas instituições de idosos também enfim uma ideia é só uma e foi uma ideia boa se não for também sobre idoso e o outro ponto que levantou aqui também sobre a questão de idoso em relação ao fundo do idoso até porque nós já estamos no período de fazer declaração de imposto de renda então desde que faço declaração de imposto de renda eu sempre destino do que eu posso eu destino para instituições que estão credenciadas para receberem um valor x, y, z e em relação por exemplo eu tenho nos últimos anos eu tenho destinado para o fundo da criança e da adolescência mas eu nós estamos na luta para a questão do idoso se o fundo do idoso já está regulamentado se a gente já pode porque confesso que entre o idoso e criança e adolescente criança e adolescente é importante isso mas eu faria a opção pelo idoso até pelas circunstâncias que estão já no final da caminhada então é um ponto também que estamos em dúvida eu acho que faz seis meses que eu não falo outra coisa e o fundo do idoso e o fundo do idoso pergunta André vamos saber a gente já pode até para divulgar porque tem muita gente que não sabe faz uma declaração de imposto de renda e quando poderia em vez de mandar para a receita federal pode mandar para as crianças para os adolescentes para os idosos e assim por diante então é um ponto que eu ainda hoje que dia 6 de março eu ainda tenho dúvidas mas vamos adiante quem tiver esclarecimentos eu agradeço obrigada obrigada a vereadora Eleica Raimundinha pediu ali uma brechinha vamos passar para ela depois o vereador Maurício porque o que a gente está sabendo é que em termos do município está tudo legalizado foi feita na declaração a receita federal porque tinha que ter alô, alô então todos os procedimentos que poderiam ser feitos com relação a inscrição na receita foi feito pelo conselho e pelas sentas segundo André que ele estava só aguardando a autorização do conselho federal mas ontem eu vi pela televisão o coordenador da receita colocando que a novidade desse ano era exatamente a inclusão do fundo da criança e do idoso então isso é o que eu vi pela televisão agora André me falou que estava tudo regularizado já o que dependia do conselho do idoso e das sentas tinha sido realizada aqui no município vou passar para o vereador Maurício mas eu acho que a gente poderia encaminhar aqui uma solicitação formal da comissão ao conselho do idoso pedindo informações até para a gente fazer essa informações objetivas já colocando isso que nós desejamos divulgar para as pessoas colocarem no seu imposto de renda a gente pode fazer isso bastante vereadora que a gente pode combinar como vocês tem mais propriedade escrevermos o texto conjuntamente e enviar pela comissão que aí dá esse peso porque acho que é importante a gente se posicionar vereador Maurício só para ajustarmos também a questão das nossas reuniões que é toda sexta-feira como aqui a questão dos projetos nós não temos assim um volume muito grande então no ano passado nós estabelecemos uma sexta-feira no plenário e uma sexta-feira na rua seja visitando alguma instituição seja visitando algum órgão mas então uma reunião no plenário e uma reunião externa eu achei assim muito válido achei muito válido acho que a gente poderia repetir e aí eu quero dizer Ivana também concordo com a questão da próxima sexta-feira nós irmos visitar como é o nome instituto é um é um centro de práticas integrativas para as pessoas acometidas por fibromialgia e outras patologias doenças autoimunas eu quero dizer que por mim já está aprovado essa visita esse centro as pessoas com fibromialgia realmente eles estão muito unidos eles estão trazendo pautas para cá eu acho muito importante e tem muitas coisas para avançar ainda então por mim está aprovado e pronto já são 11 horas tenho um compromisso de 11 e 15 mas eu aqui encerro a minha fala obrigada para as considerações finais a variadora eleita quero reafirmar a minha satisfação em fazer parte de uma comissão com este nível de responsabilidade de seriedade de respeito então me sinto bem nesta comissão repetindo e queria aqui dizer passar sobretudo para a presidente da comissão que nós tivemos uma agradável surpresa semana passada ao recebermos dos que fazem o nosso gabinete um livro que registra sete anos de mandato com todos os rendimentos requerimentos as audiências tudo mais tudo leis etc eu quero eu quero passar do caso para a comissão para a presidente porque tem um custo e nós estamos está no está aí vamos dizer disponível para todos mas aqui eu queria dizer que tudo isso foi uma surpresa agradabilíssima de um gabinete que reuniu ao longo desde que tomamos posse todas as manifestações requerimentos leis uma excelente ideia eu acho que que bom que a gente possa até inspirar é claro inspirar ou talvez até aperfeiçoando que for preciso certo mas eu como sou da geração papel fiquei muito feliz porque geração papel entendeu como eu sou como eu sou analfabate então o papel é ainda a minha cultura foi quer dizer cultura no sentido de hábitos os costumes etc foi sempre utilizando o papel então obrigada e inclusive façam críticas se for o caso porque tudo na vida eu acho que tem que ser lembrando aqui pedagogia Freinet o próprio Freinet nos ensinou que deveríamos formar desde criança a nossa capacidade de elogiar criticar e sugerir esse é o tripé da pedagogia Freinet e que aí eu digo o que foi elogiar eu elogiemo o que for criticar e o que for para sugerir sugerir como é que seria o verbo suger sugeramos obrigada obrigada precisamos só saber o endereço mas isso depois a nossa assessoria vai o endereço do local da próxima sexta-feira obrigada obrigada também vereadora Eleca nós vamos entrar em contato com o centro e com a associação com as fibro para combinar e repassaremos para os gabinetes o horário exato o endereço certinho para a TV Câmara também porque eu sei que a TV Câmara sempre está ali cobrindo então agradecer também a vocês que fizeram parte da comissão internamente mas também externamente as técnicas as técnicas das comissões os técnicos que nos acompanharam aqui no plenário mas que também foram esse suporte a equipe toda dos mandatos que tem acompanhado André aqui presente no movimento Mulheres na Contramão sempre presente nas ações da Câmara isso é muito valioso e agradecer a vereadora Eleca pelo material acho que é um material inspirador realmente todos nós todas nós devemos prestar conta do nosso trabalho ano passado nós fizemos uma revistinha simples com as ações mas eu acho que esse aqui é um balanço que nos ajuda a materializar a nossa ação então parabéns obrigada com certeza inspira para a gente poder também pensar algo semelhante o que é bom tem que ser propagado copiado é isso e dizer que também me sinto feliz em continuar no trabalho aqui com vocês e sexta-feira vamos para a rua que é assim que essa comissão funciona mais uma vez obrigada a todos e uma boa sexta-feira até a próxima TV Câmara a TV do povo de Natal de Natal de Natal de Natal de Natal Legenda Adriana Zanotto